Dias de carnaval, muito sol, calor e falta d'água em Teresópolis. Entre o final da noite de domingo e a noite de segunda-feira, 80% da cidade ficou sem o serviço da Companhia Estadual de Águas e Esgotos. E por conta do grande calor e da movimentação por causa dos turistas que subiram a serra no carnaval, os reservatórios não foram suficientes para atender residências e estabelecimentos comerciais até que o serviço fosse reestabelecido. Questionada, a CEDAI explicou nesta quarta-feira o que aconteceu. Segundo ela, faltou energia no segundo distrito, um problema da Ampla deixou a região de Providência, Pessegueiros, Três Córregos sem energia elétrica e, por causa disso, a CEDAI não teve como bombear a água para atender a comunidade aqui do primeiro distrito. Segundo Luiz Duarte, coordenador de manutenção da CEDAI em Teresópolis, todos os procedimentos foram feitos, inclusive utilizando outros reservatórios, mas eles não foram suficientes para evitar que muita gente ficasse com as torneiras secas. O caso foi de domingo para segunda, nós tivemos um problema que faltou energia elétrica na captação de Providência devido a uma segunda Ampla, uma torre deles que tiveram um problema lá, que caiu a torre, e eles levaram em torno de 20 horas para colocar essa torre em funcionamento. Sem energia elétrica, infelizmente, não tem como a gente bombear a água para a cidade, então atingiu 80% da cidade. Nós fizemos as manobras possíveis, jogando o sistema de jacarandá, do alto, mas, infelizmente, como a cidade estava muito cheia, não foi possível abastecer todo mundo, infelizmente, isso foi um imprevisto. Nesta quarta-feira pela manhã, uma pequena parte da cidade ainda sofria reflexos do problema do final da noite de domingo, como, por exemplo, o Jardim Salaco. Porém, também segundo Duarte, a previsão era de solução em breve. O maior problema que a gente está enfrentando hoje é no bairro Jardim Salaco, a parte alta do Jardim Salaco. Por ser fim de linha do nosso sistema de abastecimento, a gente está com esse problema lá e eu acredito que em umas 12 horas a gente consegue normalizar lá. E nós também, quero colocar aqui também, que nós estamos trabalhando aqui para fazer um booster de reforço para aquela localidade, para ver se a gente consegue melhorar lá, para dar mais tranquilidade para a população de lá que já sofreu, vem sofrendo desde a época da tragédia. O problema da demora no atendimento da Ampla em Teresópolis é antigo e a cada dia mais recorrente. No segundo distrito, a situação é ainda pior. Tanto que, recentemente, moradores da localidade de Providência se revoltaram após ficarem várias horas no escuro e colocaram fogo em um carro da concessionária. O veículo ficou completamente destruído e, na ocasião, os moradores também colocaram fogo em montanhas de lixo, fechando a estrada Rio-Bahí até a chegada da Polícia Rodoviária Federal. Na tarde desta quarta-feira, a Ampla se pronunciou sobre o assunto. Em nota divulgada pela assessoria de comunicação, confirmou dano em equipamento em torre de transmissão naquela região no domingo. Porém, alega que a situação já havia sido normalizada na manhã de segunda-feira.